Eu vi um negócio no TikTok que se você olhar você consegue ver as cores de volta, como que é? Fui eu que dei no TikTok ou alguém que dei? Não sei, apareceu na minha for you. Ó. Você pega, põe uma pessoa, assim ó, numa parede branca, fundo branco, não pode ter nada. Aí você começa, sabe aquele olhar assim ó, bem fechadinho? Ó, a tua graça a Deus tá ali lá, a sua cura tá boa. A dela tá pra amarelada, é boa, é próspera. Então tem gente que tem a aura cinza, cinza que nem carvão. Ah, tipo... Não, ela falou que você melhorou. Nossa, você melhorou? Muito. Melhorou? Não foi só o corte de cabelo, entendeu? Mas o que você acha que ele melhorou assim? Você acha que ele tá... E a vida amorosa, o que você acha? Não, eu acho que ele tá pegando, opa, olha a cara. Nada. Mas vai pegar. Então vai pegar, são duas semanas. Pega, filho. Vai, sujeito. Agora aquele ali... O que que aconteceu, hein, Di? Obrigada, mãe. A gente tava falando que tava se sentindo bem com os hábitos saudáveis. Ele tá fora de série, ele mudou completamente isso. Ele é maravilhoso. Obrigada. Hã? Falou dos rins. Você lembra? Não. Não lembro. Eu não lembro, porque metade do que eu falo, eu tô incorporada. Falou pra cuidar dos rins mesmo. Tá meio... Olha, tá rola? Vem aqui, ó. Se é amarela um pouco... Amarela ou verde? Ela tá verde. Tá verde? Ai, eu... Eu tô aqui, ó. Mó tempo. E verde é o quê? Verde é bom. Verde é vontade de trabalhar. Verde é ânimo pra vida e dinheiro que vem junto. Ou preocupação com o dinheiro. Não consigo ver a da Gabi. De quem? Dela. Não, você não confunda com a roupa, hein? Não, eu não consigo ver a dela. A dela tá cristal, transparente, tá bom. É mediunidade, né? Geminiana, né? Ah, tá. É. Nossa, tá bem aqui, ó. Tá mais amarelada aqui. A dela tá amarelada. Ai, eu tô acertando! E quando tá vermelha, que tesão. Que você pega um homem e se põe... Vou olhar pra lá já! Põe ele lá. Tá interessado em mim ou tá com tesão? Aí você põe tá tudo vermelho e você fala... Sério? O raiva ou o tesão? É bem legal, é bem legal. Em menos de dois anos, eu fiz mais de 200 mil reais só de monetização com esse canal que você está vendo esse vídeo nesse exato momento. E para te provar, olha aqui na minha tela. Vou filtrar desde quando comecei até agora na data que gravo esse vídeo. Dia 7 de março de 2024. E depois de ter alcançado esses resultados ficando apenas nos bastidores, eu decidi aparecer por aqui para ensinar tudo o que fiz para ter esses resultados. Agora você que está vendo esse vídeo pode ser a próxima pessoa que terá um canal no YouTube sem precisar aparecer e faturar a aula com ele, podendo até sair do seu emprego atual e começar a viver na internet assim como eu vivo atualmente. E aí, o que me diz, topa? Eu preparei uma apresentação ensinando tudo o que fiz para sair do absoluto zero e ter esses resultados que acabei de mostrar para você. Então, para assistir, clique no primeiro link aqui da descrição ou do comentário fixado. Se você realmente quer mudar o seu dia de amanhã, comece por essa sua decisão de hoje. Estou te esperando lá. Tchau, tchau.